No consultório da Thais tem uma cozinha cheia de alimentos e cores. É ali que ela ensina crianças de até 12 anos tudo o que elas precisam saber sobre uma alimentação saudável. Mas a nutricionista cuida principalmente das famílias que já perceberam que os pequenos estão acima do peso. A criança, eu sempre falo para as famílias, esponja e espelho. E tem algumas famílias que eu falo, olha, você está sendo hater do seu filho? Porque não tem como, a criança está com sobrepeso, obesidade, aí a gente fica levando a criança no rodízio. A Sara procurou a ajuda da Thais no ano passado. A filha, Isabel, que hoje tem 8 anos, passou por uma seletividade alimentar severa dos 3 aos 4 anos. Para ver a filha comer, valia qualquer coisa. Foi aí que a menina começou a engordar. Salgadinho, coisas mais doces, bolo, às vezes tinha uma melhor aceitação. O próprio pão de queijo, que é um alimento que a gente gosta, a gente consome com uma certa frequência. Mas às vezes para a criança no desenvolvimento não é um alimento tão bacana para ela estar comendo todos os dias. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram um cenário preocupante em Goiás e em todo o país. 30% das crianças com até 10 anos de idade têm pelo menos sobrepeso. É que hoje essas crianças estão mais expostas ao celular, à televisão, mal saem de casa para brincar e correr num parquinho como esse. Não praticam exercícios físicos e estão cada dia mais expostas a uma alimentação rápida e nada nutritiva. Com o passar do tempo e o acompanhamento profissional, a Isabel passou a aceitar melhor os alimentos saudáveis. Mas ela ainda resiste às frutas. Com a ajuda profissional a gente já avançou muito, ela já tem contato, ela já toca. Thaís, a nutricionista que cuida da Isabel, explica que uma boa alimentação começa antes mesmo da criança ter o primeiro contato com os alimentos. O ideal em condições perfeitas seria desde a gestação. Porque eu não sei se você sabe, a própria placenta da mãe fica ali com cheirinho, com sabor. E aí todo esse processo influencia na aceitação dos alimentos pela criança. Crianças acima do peso ideal podem ter alterações significativas nas taxas de colesterol, diabetes, pressão alta, problemas para dormir, podem sentir dores nas pernas já que estão em fase de crescimento, além de muitos outros problemas. Esse endocrinologista explica como os pais podem avaliar se a criança está com sobrepeso. É observar na balança se está tendo aumento, no aumento da circunferência abdominal, na perda de roupa, se aquela criança está perdendo roupas mais rápidas do que o previsto. E também fazer uma análise comparativa com os colegas da mesma faixa etária, ver se a criança está tendo um grau de obesidade, uma estatura um pouco mais aumentada do que os outros coleguinhas ali. Nutricionista e endocrinologista concordam. Independente da idade, sempre existe solução. Então, para as famílias que estão nessa situação bagunçada, é importante a gente reforçar sobre as diretrizes principais ali do Ministério da Saúde, que é começar o quê? Oferecendo as frutas. A gente precisa criar disciplina, criar regra entre a gente mesmo e englobar toda a família dentro desse contexto. Isabel usa as frutas em preparos de receitas e até já começou a gostar de uma delas. Tem alguma que você fala assim, não, opa, essa aqui parece que eu já estou começando a gostar. Deve ser a maçã. Docinha? Ela é salgada, muito boa. Ela ajuda a mãe no preparo das refeições e aprendeu a conhecer melhor os alimentos. Ela já descasca a banana, ela já amassa a banana para colocar em alguns preparos, Então, ela já está convivendo, tolerando muito mais a presença da fruta para daqui a pouquinho ela conseguir comer. Toda criança acima de dois anos deve passar por pelo menos uma consulta por ano com um pediatra. E, se necessário, a família pode contar com a ajuda de um nutricionista infantil. Nessa situação, primeiro, com relação à criança, é ressignificar a alimentação saudável, porque muitas vezes as crianças já chegam com esse preconceito de que a alimentação saudável é ruim. Segundo, é orientar e acolher as famílias, porque se a família está nessa situação, ela precisa de uma boa orientação. Se você tem em casa uma criança acima do peso, anota aí essa dica valiosa. Leve a criança na feira e no supermercado para essa criança conhecer os alimentos.